Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. No vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha viagem pra Campos do Jordão. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda nem dormi, ainda é uma hora da madrugada e eu vou acordar às seis pra poder me arrumar. Mas como eu não tenho certeza se amanhã eu vou ter tempo pra falar com vocês, eu tô vindo aqui falar agora. Nesse vídeo eu não vou conseguir falar e filmar ao mesmo tempo pra vocês, por causa do seu ambiente, das pessoas que vão estar conversando junto comigo, né? Vou colocando legenda aqui embaixo pra vocês lerem, pra não ficar um vídeo tão entediante também. E é isso, quis apenas mostrar um pouco pra vocês sobre esse lugar lindo. Inclusive eu já fui uma vez pra Campos do Jordão, essa vai ser minha segunda vez indo e eu continuo muito ansiosa. E é isso, vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Acompanhe aí, beijos. Bom dia, agora seis e quarenta da manhã, eu vou me arrumar. Eu montei meu look ontem à noite e vou fazer um penteado no meu cabelo. E vou mostrar pra vocês, depois vou tomar meu café, mas vou me arrumar e vou voltar com o meu look pronto pra vocês. Bom, estou 50% pronta, 30% pronta. Eu tô com uma roupa de calor. Calma aí que eu vou mostrar. Eu tô com esse look aqui. Tô de boy preto, uma saia preta, meia calça preta e um goturno preto. Agora, pra complementar meu look, porque eu tô indo pra Campos do Jordão e não na pracinha, eu vou colocar, não uma, nem duas, mas três blusas de frio. Mas eu vou acabar de arrumar o meu look. Agora eu tenho que arrumar o meu cabelo, que tá horroroso. E eu volto pra mostrar o cabelo pra vocês. Voltei! Mais linda do que sempre. Vou mostrar meu look. Meu quarto ficou uma bagunça, mas faz parte, né? Que mulher que não bagunça o quarto se arrumando? Aí eu tô assim, tô com três blusas, eu tô com essa, eu tô com essa fofa e essa aqui, ó. Não vou passar frio, hein? E eu tô com o body por baixo, então se fizer calor, tô bem. Tô com minha buchinha combinando a minha scrunchie de cetim. Estou ansiosíssima. E, além de linda, compromissada, tá bom, bebês? Então ninguém vai dar em cima de mim. Se alguém der, eu vou fazer bem assim pra pessoa. Mostrando minha aliança, né? Claro. Bom, agora a gente tá esperando eu não sei o quê pra gente ir. Tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês o dia de hoje. E eu coloquei esse brinco também, esqueci de mostrar. Porque eu gosto dele. Sem o óculos, eu acho que dá pra fazer um pouco melhor. Eu passei rímel. Mas eu não enxergo nada sem óculos, então... É isso. Mas agora, já tô em outro lugar diferente do meu quarto. A gente se vê... Eita, gente. É agora. Vou filmar pra vocês, então... Acompanhem as imagens da estrada e do dia de hoje. Adoro fazer parada em banheiro. Já fome, né? Claro. Em banheiros que eu nunca mais vou ver na minha vida. Tá bem bonita hoje. É? Tá bem bonita hoje. É. É? É. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado.